O governo liberou 2 milhões de reais para investimentos em laboratórios de pesquisa científica da nova Estação Antártica Comandante Ferraz. O complexo deve ser inaugurado em janeiro do ano que vem e será um grande passo para a continuação do Programa Antártico Brasileiro, o PRONTAR. A antiga estação brasileira no continente foi destruída por um incêndio sete anos atrás. A verba é mais um passo importante para a recuperação da estação, destruída em 2012 por um incêndio. Desde então, cientistas e militares têm realizado as pesquisas abrigados nos chamados módulos antárticos emergenciais e em navios. A recuperação da Estação Comandante Ferraz é fundamental para a pesquisa científica brasileira. O PRONTAR existe desde 1982 e de lá para cá, esse trabalho realizado no continente gelado tem ajudado a humanidade a compreender melhor o mundo em que vivemos. A origem da vida na Terra, os motivos para o aquecimento global, a cura de doenças graves, a resposta para diversas questões ainda em aberto, podem estar na última fronteira terrestre. A Antártica abriga a maior reserva de água potável congelada do planeta, minerais ainda desconhecidos e muitos micro-organismos, plantas e animais que podem ser fontes de produtos biotecnológicos. Algumas das principais pesquisas estão no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Desde 1996, essa professora chefia o estudo sobre bactérias que se adaptam a condições extremas de temperatura. Todo organismo vivo que consegue sobreviver naquela condição, ele tem um metabolismo que pode ser explorado em biotecnologia. A gente pode aplicar isso na indústria de estética, na biotecnologia, na indústria alimentícia.